O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentou hoje o balanço de um ano de sua gestão à frente da Corte. Em sua fala, Fux disse que o STF assegurou o regime democrático nos últimos 12 meses. Vamos acompanhar. Eu reitero o agradecimento pela confiança depositada no meu exercício na presidência deste tribunal. Nosso relacionamento institucional frutífero tem sido a razão pela qual este Supremo Tribunal Federal se apresenta como exemplo vivo de que a democracia deriva do dissenso institucionalizado e não da discórdia visceral e do caos generalizado. Por sua vez, também não poderia deixar de mencionar que os expressivos resultados entregues nesta gestão são também fruto do empenho e do esforço dos competentes magistrados auxiliares, magistrados e instrutores, secretários, assessores, servidores e colaboradores que integram o Supremo Tribunal Federal. Há então um pronunciamento feito hoje à tarde pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente começa trazendo para você aqui a análise de Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro, já com a gente. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, Cristina Grêmio e boa noite a você. Olha, o que marca, a principal marca da gestão, do primeiro ano de gestão do ministro Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal é uma das maiores manifestações cívicas de rua da história contra o autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. que, infelizmente, parte dessa imprensa que resolveu criar uma realidade paralela, aparentemente associada com aqueles que estão interessados numa democracia de gabinete, fingiu que era uma tentativa, um atentado, um golpismo, o povo na rua aparecendo como uma tentativa de golpe. E era muito povo, era muita gente pacífica, ordeira, em elevado espírito, reagindo contra ações exorbitantes desta corte presidida pelo ministro Luiz Fux, e ele sabe disso. Então, o que nós precisaríamos, evidentemente, que seria muito difícil acontecer, seria um exame, seria uma avaliação rigorosa, autorrigorosa, sobre estas ações que preocupam a população, ações reiteradamente de provocação ao governo federal, como nós sabemos, partindo principalmente daqueles inquéritos inomináveis e polêmicos, justamente polêmicos, e uma série de outras ações que esta corte presidida pelo ministro Fux hoje não para de perpetrar. O mais recente, nós noticiamos ontem, foi uma decisão descabida, absurda, do ministro Ricardo Lewandowski, mais uma vez em provocação ao governo federal e atentando contra o equilíbrio dos poderes e o Estado de Direito, retirando na prática, ou tentando retirar, já não sei mais nem como é que isso vai vigorar na prática, porque a gente está numa bagunça, numa bagunça jurídica, numa bagunça legal, numa bagunça institucional, muito por conta do Supremo nessa gestão do ministro Fux. Mas já vinha adiante, o problema não é a gestão dele, o problema é o que a corte veio se tornando ao longo dos anos, não só desse governo. Mas nós vimos o Ricardo Lewandowski dando uma canetada, a gente tem que trazer mesmo para os termos populares, porque não há compostura no gesto, então nós vamos refleti-los, retratá-los exatamente sem a compostura que eles deveriam ter, numa canetada, dando supostamente a governadores e prefeitos o salvoconduto, ou nem sei mais como isso se chama, salvaguarda, a cobertura, o acompliciamento, para ferirem uma diretriz do Ministério da Saúde sobre vacinação de adolescentes. E aí eu concluo dizendo, essa matéria não é uma matéria trivial, essa matéria é uma matéria delicada e controversa. Nós vimos o Comitê de Aconselhamento para Vacinação e Imunização no Reino Unido, recomendando claramente que não se vacinem crianças e adolescentes saudáveis, por conta da quantidade de incertezas e de riscos latentes já colocados, especialmente na questão do sistema cardiovascular, para essas crianças e adolescentes. O pessoal aqui não quer nem saber, a gente sabe que o lobby é muito violento, a gente sabe que a propaganda substituindo a ciência nessa matéria tem sido algo aterrador, que nenhum de nós viu nada parecido aqui nas nossas carreiras. E vai lá o SPF, mais uma vez, no mesmo modus operandi, na mesma embocadura política, numa canetada, tentando revogar uma diretriz do Ministério da Saúde. Então, isso é um resumo. Infelizmente, o resumo desse um ano da gestão do Luiz Fux é uma corte que faz política, é uma corte que preocupa a população, especificamente, por exemplo, na matéria de segurança eleitoral. A população se manifestou sobre isso, sobre a postura arrogante do TSE, não admitindo vulnerabilidade e violação do sistema, não admitindo o progresso para uma salvaguarda de voto auditável. Então, é isso, o resumo do STF. Nesse momento, infelizmente, a gente espera sempre a tempo de fazer um reexame e uma revisão destes rumos que não são bons atualmente. A opinião agora é de José Maria Trindade, direto de Brasília. Salve, Zé. Boa noite. É um balanço, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, grande compadre Augusto Nunes, Guilherme Fiusa, muito boa noite. Boa noite, Cris, e muito boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, eu sempre acho que essas disputas e essas cotoveladas aqui em Brasília, tradicionais entre poderes, elas servem para que todo poder olhe para dentro, analise a sua postura e devolva um resultado melhor. Então, só a postura do presidente do Supremo Tribunal Federal, fazer um balanço, olhar para dentro do próprio poder e pensar o que está fazendo, já é um ponto positivo e um resultado desta disputa institucional. E veja bem que o presidente do Supremo se lembrou, inclusive, dos secretários, escriturários e funcionários do Supremo Tribunal Federal para fazer este balanço. É evidente que ele puxou a brasa para a sardinha dele, explicando que faz a garantia da democracia. É um exagero. Quem garante a democracia é a Constituição. A função que está na própria Constituição do Supremo Tribunal Federal é o controle constitucional, a garantia da Constituição. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal defender ou garantir a democracia. Os poderes são independentes e harmônicos, quando é possível, diz a própria Constituição. Não existe um poder moderador no Brasil. A Constituição não deu ao Supremo Tribunal Federal esse poder que ele imagina que tem de controlar a democracia, controla a Constituição, a aplicação da Constituição. O Supremo acabou hipertrofiado por várias ações e até porque alguns governantes não estavam à altura do cargo que ocupavam. E aí o Supremo achou que podia ir além e foi. Resultado, chegou o presidente Jair Bolsonaro e decidiu cumprir a Constituição que diz que um ocupante de cargo público tem que defender as suas competências. E ele está defendendo exatamente as competências do Poder Executivo. Essa que é a disputa. Aí é que está a grande interrogação e que está a disputa. E do outro lado, da Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional está omisso. É certo que existem discursos ali, pessoas que falam, mas como um poder não está se impondo e, pelo contrário, empodera ainda mais o Supremo, porque um decreto do presidente Jair Bolsonaro, vamos para o Supremo. Uma lei aprovada no próprio Congresso, aí aparecem partidos políticos, vamos ao Supremo e tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Então, esta é a realidade. Quem garante a democracia é a Constituição, não é o Supremo Tribunal Federal. Esse modelo que a Constituição de 88 definiu para o Brasil não coloca ninguém acima de ninguém. O Supremo é, na medida do possível, o que dá a palavra final ali dentro da lei, dentro da Constituição. Mas, no momento seguinte da palavra final do Supremo, o processo pode ser reiniciado, porque o presidente da República pode mandar uma proposta ao Congresso, que discute e vota, aí está reiniciado esse itinerário aí de decisões e, portanto, não existe o poder. Palavra final, pronto, não existe isso no Brasil. Então, há um certo exagero em dizer que, ah, eu bater no peito e dizer, eu garanto a Constituição, eu garanto a democracia. Não, eu devo garantir, cumprir o que está escrito na Constituição. Esse que deveria ser o discurso. Mas só o ato de prestar contas, de fazer esse balanço, já é um resultado positivo para um Supremo que nunca gostou de dar satisfações a ninguém. E a sua avaliação, Cristina Grêmio, sobre tudo isso que disse hoje nesse pronunciamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Que bom ter ela aqui mais uma vez. Obrigada, Vitor. Chego com alegria aqui, apesar de estar num dia bem corrido aqui, emendando um programa no outro, mas foi uma alegria esse convite. Boa noite para você, Augusto, Zé Maria, Fiuza e a nossa audiência maravilhosa. Estou aqui substituindo a Ana, substituindo no bordão também. Audiência maravilhosa. Inclusive, agradecer, porque eu já dei uma olhada no chat, tinha muita gente ali comemorando que hoje eu apareci no Pingos. O Zé tem razão quando fala que quem garante a democracia é a Constituição, não é o Supremo. Pena que eles parecem que não sabem disso. E eles também não sabem que eles têm a obrigação, por lei, pela própria Constituição, de defender a Constituição. A missão primordial dos ministros do Supremo é analisar se o que vem sendo feito pelos outros poderes, enfim, no Brasil, respeita a Constituição. E eles são os primeiros a desrespeitar. Eu fico pessoalmente muito decepcionada pensar que faz um ano que Fux assumiu a presidência do STF e que naquele momento ele trazia esperança para o Brasil. porque naquele momento a gente dava tchau para a gestão Toffoli. Lembram? O editor do Brasil. A gente deixava de ter um presidente como o Dias Toffoli para ter o único juiz, o único dos 11 ministros supremos, agora são 10, mas dos então 11 ministros supremos, o único que tinha feito carreira como juiz. Então, era aquele em quem a gente depositava mais confiança. Mas a gente precisa lembrar que outros... Já havia inquéritos ilegais abertos que continuaram em andamento e outros foram abertos e inúmeras ações desastradas partindo do Supremo a ponto de jogar na lama a imagem que ainda... Alguma imagem positiva que ainda restava desse tribunal. Nessa minha rápida zapiada pelo chat aqui, eu pesquei vários comentários de STF, vergonha nacional, que virou bordão também nas redes sociais e não sai mais. Já teve momentos que foi inclusive STF, vergonha internacional. E eu peguei aqui dois comentários que eu achei bem pertinentes. Lúcia Helena Juliano Félix falando o seguinte, aonde está a democracia, Fux? Como assim nós, o povo, é que somos lutadores pela democracia? O que vem de encontro é o que o Fiuza falou no começo aí, né? O povo foi para a rua no dia 7 de setembro pedir por democracia, liberdade e respeito à Constituição e pelo impeachment de ministros do Supremo que não respeitam nem a democracia, nem as nossas liberdades e muito menos a Constituição. E um outro comentário é da Palmira Ramírez Grossi. Ela pergunta, eles vivem em qual planeta? Então, com essa pergunta, eu entrego para o Augusto Nunes. Eles vivem em qual planeta? Já aqui com a gente, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, querida Cris. Meu irmão Guilherme, compadre Zé. Desculpe. Boa noite a você que nos acompanha. O Zé resumiu a coisa. Quem garante a democracia é a Constituição. Como lembrou também a Cris. E a Constituição é seguidamente desrespeitada por decisões do Supremo. Eles deveriam interpretar possíveis dúvidas. Não, eles subvertem o texto que é claro, dependendo do momento ou das conveniências que eles enxerguem na mudança, dos ministros. Decisões muito importantes desse tipo que mudam a Constituição são tomadas por seis a cinco. O que é mais um um sinal aí de que uma minoria, um pequeno grupo de advogados transformados em juízes podem modificar os rumos de um país. Eu insisto na condição de advogado porque me espanta muito a composição do Supremo. É formada por advogados hoje, a Corte Suprema. E o advogado, eu repito, nada, não quero aqui, como é que eles dizem, é você transformar em bandido, né, ou a figura do advogado. Não é disso. Eu tenho vários juristas aí na minha família, eu tenho juízes, advogados, promotores e falo muito à vontade. O advogado não está habituado a julgar. Ele toma partido. E muitos advogados hoje, os mais famosos, eles aceitam a causa, aceitam o lado conforme quem chegar primeiro, pela ordem de chegada ou pelas dimensões dos honorários. Então, pode um cacai da vida, pode escolher aqui ou ali, dependendo dessas circunstâncias. Quem faz isso não tem compromisso com a verdade. Nós não temos mais a figura de um Sobral Pinto, que como primeiro juiz da causa, recusava. Ele se recusava a defender quem não tinha razão. Quando defendia, ele procurava agravantes, mas jamais inocentou culpados. Já nós temos no Supremo advogados que inocentaram culpados. Repito, Barroso foi advogado do Batiste. Nós já lá tivemos pessoas que beneficiaram bandidos, estupradores, gente do PCC. Então, são advogados escolhendo um lado e, infelizmente, têm escolhido com preocupante frequência o lado errado.